E o pessoal da Cumbel tá realmente ficando maluco, gente! Além da grande venda do salão do automóvel Chevrolet, tem a operação bate-preço. E o que é aquilo ali? É um Astro Sport, numa condição especial, né? Muito bom! Pra você comprar o seu carro, o seu Chevrolet zerinho e aproveitar as condições bate-preço aqui, não é verdade? Exatamente! Eu vou fazer bate-preço pra você. Nós ficamos loucos, quer ver uma coisa? Vamos começar com o Seminobos? Seminobos! Vou correr pra cá! Olha, Seminobos a gente tem o quê, hein? Mais de 70, Seminobos pra você. Ótimo! E começando com? Cadete LS 98, o ar em direção de 16, vai bater pra 14. 14 mil reais! E agora mais uma oferta! Gol geração 3! De 17,800, vamos bater pra 15,900. 15,900! Preço! Olha, bate-preço pra você aqui na Covell. Ah, sua placa pra cá! Deixa eu correr desse outro lado. E o que a gente tem de zero quilômetro? Zero quilômetro eu tenho aqui o Corsa Milênio, tem o Vectra, tenho mais de 300 veículos em estoque. E esse aqui, por exemplo? Esse aqui é um Milênio Hatch, de entrada mais 48,399. Então tá fácil de ir aqui, tem charada? Aqui na Covell não tem charada, nem dúvida! Ei, amigo cego, ele está em dúvida! Mas eu tenho um bate-preço, uma bate-taxa! É isso aí, gente! E nós temos pra você também a melhor equipe de São Paulo. Aqui na Avenida Pacaembu 420, bate-preço é com a gente! Vem, vem, vem! Vem pra cá, vem! Ó, ó! 3, 8, 2, 3, 8, 4, 0, 0! Isso, 3, 8, 2, 3, 8, 4, 0, 0! Com o véu! Com o véu! Com o véu! Vem pra cá! Vem! 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 Obrigado.